Numa casa portuguesa 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 Canta Maria, ao querer um andaluz, Maria é a alegria, é a agonia que tem o sul. Que aqui o nocio este homem de uma noite de vinho verde e calor, e entre palma e fandango, ela foi redando, ela transformou o coração. E nas playas de Ina, se perderam os dois, onde rompe as olas, a sozumota que se chegou. Ai, Maria, na portuguesa, estaia monta hasta faro, se oeste fado por las tabernas. Onde bebe vino amargo, porque canta con tristeza, porque ses ojos cerrados, por un amor desgraciado, por eso canta, por eso baila. Fado, porque me faltan sus ojos, fado porque me canta su boca, fado porque se fue con el río, fado porque se fue con la sombra. Dicen que fue el te quiero, un marinero, razones un padecer. E uma noite, nos barcos, de contrabando, para o lagostino se foi. E nas sombras do rio, um disparo sonou, E naquele sofrimento, nasceu o lamento de esta canção. Ai, Maria, na portuguesa, estaia monta hasta faro, se oeste fado por las tabernas. Onde bebe vino amargo, porque canta con tristeza, porque ses ojos cerrados, por un amor desgraciado, por eso canta, por eso pena. Fado, porque me faltan sus ojos, fado porque me falta su boca, Fado, porque se fue con el río, fado porque se fue con la sombra. Fado, porque se fue con el río, fado porque se fue con la sombra. Estou com o coração cheio. Como vocês me conhecem, sabem que eu que falo muito e não digo nada. Hoje, eu vou tentar fazer ao contrário. Eu vou tentar fazer isto em biquíni. Ou seja, de forma reduzida, e a tapar as partes essenciais. O que dá uma rainha é a minha experiência de vida como cidadão e como jornalista no Reino Unido O livro começa por falar de mim em Portugal e da vida associativa que eu lá levei e isso terá sido talvez, não, de certeza absoluta a principal causa pela qual eu abracei as causas associativas na comunidade portuguesa e de língua portuguesa no Reino Unido Aliás, temos aqui pessoas de Spalopes, temos pessoas do Brasil aqui é o cantinho que já conhecemos há muitos anos embora a minha entrega tenha sido muito mais ao movimento associativo da comunidade portuguesa tendo participado em todas as outras mesmo da comunidade hispánica quem é que aqui já participou no meu amigo temos ali a Margarita já participou no meu amigo mas há aqui outras pessoas que não se recusam, não se cortam mas eu sei que estiveram a alguém que está a servir este livro começa por falar precisamente dessa vertente associativa e depois abraça os eventos eu estive no Centro Comunitário Português como diretor eu estive como organizador do Dia de Portugal o Manuel de Rocha está aqui deve ter memória dos tempos o livro fala muito e o Bruno Andes o senhor arquiteto 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 diz o livro estiveram comigo no Dia de Portugal um evento que reunia entre 20 a 30 mil pessoas hoje já não é possível entrar nessa embragadura mas é assim depois o livro fala sobre os políticos portugueses que visitaram o Reino Unido fala dos diplomatas dos vários cónsulos e dos vários embaixadores que eu não sei se foi eu que eu sei o que é que me deu se foi eles que causaram o meu e eu tive o privilégio às vezes de conviver ah deixem-me dizer que está aqui o nosso cónsul-geral de Portugal o doutor Luís Pedro da Silva eu fui pê-los jogar futebol no domingo e o homem dá-los toques alguns alguns falo das investigações criminais que fiz aqui os criminosos que eu persegui no jornal eu publiquei a notícia no livro eu explico porque é que eu decidi abraçar aquelas causas eu recordo por exemplo um dia e está ali o amante da família Cardoso que se deve lembrar disto vem aqui ao... Alex hã? Alex com vários nomes várias datas de nascimento várias nacionalidades também isto é entre muitos outros casos e tudo isto está no livro eu não vos vou tirar mais a curiosidade eu quero ver como é que vocês me enviem comentários sobre o livro eu nem sei o que é que é que pode ser do banho basta comandem os comentários eu já fico tanto contente eu o dia que assino um livro eu ganho o dia eu ganho o dia como vocês devem imaginar e hoje ganhei o 2023 sr. consul se o sr. não se importa eu gostava que pudesse disser o que pensa desta aventura obrigado muito obrigado muito boa noite a todos eu também tinha convidado com o Alcim Francisco dizer umas brevíssimas palavras em formato de biquíni vou tentar cumprir a minha promessa enfim não vou lançar com um longo discurso diplomático mas no fundo queria dizer três quatro coisas a primeira era agradecer o convite para estar aqui presente hoje no lançamento desta obra no quintal da rainha um nome bastante britânico muito sugestivo que é sequer como jornalista não é? penso que terá atraído também a vossa curiosidade e convide-se também estar a ser já bastante já sucesso até como está? gostou das minhas sardinhas? pois mas já estou depois pois agora já estou agora sou espinha agora sou espinha ao fim da sua empolgulidade de cidadão que vês e de cidadão que vês e de cidadão que vês por este olhar se for oportunidade portuguesa no Reino Unido eu acho que não há muitas obras a profundo só isso tem eu acho que sim eu acho que sim é mesmo estou dispensa eu trago combina de facto essas duas essas duas valências a vertente profissional e a sua vertente também de pessoa que tem envolvida na comunidade isso torna um livro bastante interessante e claro como o livro é sobre a comunidade turquesa no Reino Unido obviamente é uma matéria que interessa ao consulado geral e também ao consul portanto eu vou lê-lo com muita atenção com interesse sei que tem algo que cante também o seu livro enfim mas acho que temos de estar temos de ouvir tudo quer que pudermos quer que não pudermos mas acho que saber ouvir é muito importante e portanto acho que vou-me divertir também a ler o seu livro e talvez só para terminar a última coisa só a relembrar que amanhã é o 10 de junho dia de Portugal de Camões e das comunidades e acho que essa última parte é muito importante porque as comunidades sentem o 10 de junho eu acho de uma forma especial estamos mais longe de Portugal mas no fundo às vezes sentimos mais Portugal por causa dessa distância e eu acho que o seu livro também e ao momento há também comunhão entre os portugueses eu acho que o seu livro também tem bons exemplos comunhão entre os portugueses eu vou tentar retirar umas pistas para promover também outras iniciativas aqui no passado domingo organizamos aqui enfim ou finalizamos aqui o torneio de futebol que organizamos uma equipa do Bom Velado uma equipa das associações portuguesas depois tivemos aqui um almoço convívio no Zidane e acho que este género de iniciativas que contribuem para unir a nossa comunidade e acho que espero que o seu livro também dê-me umas boas pistas sobre como fazê-lo mas parabéns e obrigado pelo convite e e desfrutem do livro eu também espero espero aprender bastante com ele muito obrigado eu esqueci de vos dizer que o biquíni é pela alta eu faço parte de um grupo internacional chamado que também somos portugueses que estamos a lutar por dois objetivos já há nove anos que estamos a lutar por isto primeiro que os imigrantes possam votar online no computador sem sair de casa e andámos nisto há nove anos a outra é que eu não percebo porque é que o voto de um irmão que é que o porto vale mais do que o milhão ou seja nós temos um milhão e meio de eleitores fora de portugal o mesmo número de eleitores que temos no porto e o porto elege 40 deputados e nós legemos quatro é uma coisa que eu não entendo há aí uns papoizinhos para serem assinados um papelinho basta o nome e o número do cartão de cidadão podem fazê-lo online também somos portugueses basta isto no google e vocês encontram a informação toda e podem assinar online por favor assinem porque não faz sentido nenhum mas não é fácil estamos aqui em Londres é só se ficar ali em Oxford e já lá estamos mas por exemplo o aluno que vive em Bonmos são três horas de caminho não é? sim? ora três horas para vir três horas para ir uma hora para votar são sete é um dia de trabalho é um dia de trabalho posso ir de nada? e isto para não falarmos de outras distâncias como o destrito disse tem livre portanto o que eu vos quero pedir portanto eu continuo envolvido nesta coisa do movimento associativo isto é está no centro é um bichinho que não me larga e já que estamos aqui Sr. Conselho vou-lhe pedir do seu tempo mais dois, três minutos de gola alta também não é? para poder dizer alguma coisa sobre aquilo que são as grandes novidades do consulado as pessoas que... é um câncer da comunidade mas nem tudo é tão mal como me parece tem havido melhoras nos últimos tempos houve o aumento das instalações há abertura ao sábado falo-lhe ajudar a essas coisas sem os premaçar portanto perto da hora do aumento de jantar também eu percebo toda a jantar está muito desejosa de passar para essa fase mas pronto vou-lhe dizer brevemente algumas inovações que fizemos no consulado em benefício do sujeito a primeira a primeira diria que é aumentar o número de vagas para os atos são mais populares de cartão de cidadão e passa bom aumentamos esse número de vagas e há uma nova forma de obter esse agendamento que é através da chave nova digital eu aconselho todos a abrirem à chave nova digital que permite fazer múltiplas coisas como obter um agendamento como renovar o cartão de cidadão se tiverem mais de 25 anos acho que as pessoas estão aqui há múltiplas múltiplas valências em benefício da vossa comunidade em ativar a chave nova digital a segunda digamos inovação acho que foi feita foi o tempo de atendimento foi reduzido de 3 meses para 15 dias portanto vocês estão quando obtém um agendamento são três atendidos todos em 15 dias aumentam 15 dias é o tempo máximo de atendimento a terceira diria que é a vitória aos sábados nós estamos apenas aos sábados de manhã 5 horas da manhã para cartão de cidadão e prévio para a caça forte mediante agendamento prévio e depois também temos feito e depois há um aspecto de tratamento que os estudantes foram reforçados e isso permite-nos dar uma resposta mais alargada e também mais rápida e depois há outra coisa também queria dizer que há uma coisa chamada recente de atendimento consulado para o Reino Unido que não é o consulado que está assediado em Lisboa mas tem um no telefone tem um e-mail se não conseguiram através da plataforma através do estado de volta digital escrevam o telefone ao CAC que chama-se CAC escrevem dirijam o e-mail é outra possibilidade e eu diria a quinta coisa é uma política de muito maior proximidade de um estado com a comunidade com maior informação que custa de dizer as inovações que vão ser feitas nós temos de fazer as coisas em grande escala nós somos muitos no Reino Unido somos mais de 400 mil entre 400 que meio milhão é um número muito alargado e isto tem de funcionar em grande escala estas inovações têm de ser feitas não é para mil pessoas não é para duas mil pessoas é para termos enfim nem toda a gente irá utilizar as portas aulas mais e mais com o consulado que eu sei que pode ser um assunto um bocadinho indigente antes do jantar e portanto devolvo o microfone ao Francisco Calci quem quiser jantar fica para jantar vai haver show de música ao vivo e eu só vos quero pedir um aplauso para duas pessoas que são os dois candoramentos que têm de trabalhar comigo nos últimos meses o Franco e o João Obrigado a todos divirtam-se Pocam-se bem que eu também não eu laio em teu pensamento eu laio em teu pensamento e adivinho em teu olhar eu leio em teu pensamento e adivinho em teu olhar a marca desse tormento que teima e não se afastar a marca desse tormento que teima e não se afastar se eu pudesse ter poder para as dores aliviar se eu pudesse ter poder para as dores aliviar apagava apagava podes querer nas mágoas do teu olhar apagava podes querer nas mágoas do teu olhar e por mais que o meu amor te queira recompensar e por mais que o meu amor te queira recompensar e por mais que o meu amor te queira recompensar não se apaga a tua dor não se afasta o teu penar todos temos nossa cruz para nos ombros carregar todos temos nossa cruz para nos ombros carregar também a teve Jesus que veio para nos salvar também a teve Jesus que veio para nos salvar não se afastar não se afastar é é é é Legenda Adriana Zanotto